Vão dizer que nem parece você, porque a mudança da tua vida vai ser grande e Deus te trouxe até aqui. Queridos, vão dizer que nem parece você, porque estão acostumados a ver você nessa situação, estão acostumados a ver você muitas vezes nas dívidas, estão acostumados a ver você batendo na mesma porta, estão acostumados a ver você sempre na mesma enfermidade, mas Deus está chegando na tua história. Aleluia. Deus está chegando na tua história, Deus me trouxe até aqui. Deus me trouxe até aqui, porque muitas vezes, queridos, nós estamos tanto tempo no mesmo cenário, estamos tanto tempo na mesma situação, que as pessoas já reconhecem, já sabem nossa história, já sabem até falar para os outros quem nós somos, mas de repente vão ver você sorrindo, de repente vão ver você contando um grande testemunho, de repente vão ver você empregado, de repente vão ver você saindo dessa dívida, de repente vão ver você com a vida espiritual fortalecida, de repente vão ver você contando uma grande vitória, não contando percas, não contando frustração, não contando rejeição e vão dizer nem parece que é você. Mas não vão falar com maldades, está entendendo? Não vão falar com maldades, vão falar com palavra de carinho, com palavra de amor, nem parece que é você. Porque eu sempre te via triste, nem parece que é você, parece que eu sempre via você passando por apertos na vida financeira, passando por dificuldades, nem parece que é você. Você vai ouvir isso. Você vai dizer sim, mas sou eu. Sim, mas sou eu. Estou aqui curado, sou eu. Estou aqui liberto. Estou aqui feliz na minha vida sentimental, estou aqui recomeçando, estou aqui sendo honrado. Sim, sou eu. Está entendendo? Está recebendo? Sinto que alguém está sentindo a presença de Deus. Tem gente aqui sentindo a presença de Deus. Deus é lindo, ele é pai, ele é bom, ele fala assim, filho. Foi muito choro, sim, foi muita rejeição, sim, foi muitas batidas na porta, sim, foi muitos não. Você não entendeu nada, foi muita injustiça, às vezes, engoliu muito choro sozinho, sim, filho. Parece que deu tudo errado. Muitos sonhos, parece que parou no caminho. Muitos sonhos, parece que deu tudo errado. Muitos sonhos, parece que não deu certo. E muitas vezes as pessoas olhavam para você e diziam, não tem mais como voltar atrás, não tem futuro, não tem jeito. Mas Deus fala assim para você, aqueles que pensaram que não tinha futuro, não por maldade, quero que você entenda isso. Pelo cenário, pelo resultado, talvez pessoas até de Deus, pessoas até que não se esperavam que ia dizer, não, vai dar certo. Fala para nós, não tem futuro, não, pelo cenário não tem futuro, mas não é por maldade, não, é pelo cenário. E Deus fala assim para você, vão chegar até você e vão dizer, nem parece que é você. Eu estava falando com Deus, estava meditando ali na palavra e eu estava pedindo para Deus a direção de uma palavra nessa tarde. De repente, Deus veio falar essa palavra no meu coração. Então, vão dizer, nem parece que é você, porque a mudança vai ser grande na tua vida, na tua história. A mudança vai ser grande aí na tua família, a mudança vai ser grande na tua vida financeira, a mudança vai ser grande aí no teu ministério. Levanta a tua cabeça, olha para mim. Levanta a tua cabeça, eles falam assim para você, vão chegar até você, vão dizer assim, não parece que é você. Olha aí, nem parece que é você, nem parece que é você porque você está feliz, nem parece que é você porque você está sorrindo, nem parece que é você porque você está animado. Nem parece que é você porque você está se arrumando, você está mais bonita, mais bonito. Vai acontecer isso na tua história, vai acontecer isso na tua vida, vai acontecer isso na tua história, na tua vida. A palavra de Deus fala que quem via José dentro da prisão, rejeitado, bendito pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, longe da família, parecia que não tinha futuro, parecia que nunca mais ia prosperar, parecia que nunca mais ia ser respeitado, parecia que nunca mais ia ser honrado. De repente, Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a história, Deus foi mudando o que estava dando errado, Deus foi mudando para dar certo, o que foi fechando porta foi abrindo, e quanto mais achava que as coisas estavam difíceis, Deus estava trabalhando, Deus estava agindo, e José estava ali, firme na fé com Deus. Chegou o tempo que Deus mudou o que parecia não ter jeito, foi o tempo que Deus cumpriu a promessa de preso dentro da prisão, Deus levou ele para dentro do palácio, para governador do Egito, você já sabe a história, através da revelação de um sonho que ele revelou ali para o rei, o rei honrou ele, colocou ele como governador. Aquele menino que deu tudo errado, aquele menino que perdeu tudo, aquele menino que foi preso injusto, aquele menino que foi desprezado pela família injustamente, pelos irmãos injustamente, aquele que olhava que não tinha futuro, parecia que a história dele foi até ali, parecia que aquele grande sonho que ele saiu lá atrás, foi tudo coisa da cabeça. Tem pessoas aqui que sonhou tanto em ser feliz, na vida sentimental, mas parece que foi tudo coisa da cabeça. Sonhou tanto que um dia prosperar, mas parece que foi tudo coisa da cabeça. Sonhou tanto nesse ministério, quero falar algo para alguém que está aqui, sonhou tanto nesse ministério, no louvor, mas parece que foi só coisa da tua cabeça, não foi não, filho. Sonhou tanto com essa empresa, mas parece que foi coisa da cabeça, não foi não, filho. Não foi não porque essa empresa vai dar certo. Não foi não porque esse ministério do louvor vai dar certo. Não foi coisa da tua cabeça que não vai dar certo. Vai dar certo, tua vida sentimental vai dar certo. E tem gente que vai chegar perto de você e vai dizer, não parece que é você. Deus mudou tanto a tua vida que não parece que é você. Deus mudou tanto a tua casa que não parece que é você. Você parecia uma pessoa revoltada, parecia uma pessoa infeliz, e agora você é uma pessoa que dá gosto de ficar perto, que é bom ficar perto. Você traz paz, mas a gente nem parece que é você. Mas é você. É você. Em nome de Jesus Cristo, é você. Fala assim, sou eu. Em nome de Jesus Cristo, vai ser eu. Fala assim, vai ser eu. Porque a palavra de Deus fala que de repente os irmãos de José, que viram lá atrás, sendo vendidos por eles mesmos, perderam tudo. O menininho ali indefeso, agora estava ali como um homem, um governador, eles não sabiam que era ele. Não sabiam que era ele, ficaram olhando, e ele falou, sabe quem eu sou? Sou José, o irmão de vocês. O irmão que vocês venderam. Eu sou José, eu sou o governador do Egito. E eles ficaram admirados, ficaram espantados, porque dentro do coração deles falavam, mas me parece que é você, José. Ele falou, não, sou eu mesmo. Não tenha medo que eu vou ajudar vocês. Eles vieram ali pedir ajuda, pedir alimentos. Eles falaram, vou ajudar vocês, vocês vão morar aqui comigo, vocês vão ficar aqui comigo. E eu creio que eles ficavam talvez olhando um para o outro, dizendo, não parece que é ele. Tem algo mudado nele, tem algo diferente. Ele não parece mais ser aquele menino medroso, não parece mais ser aquele menino indefeso. Agora ele é um homem de responsabilidade, é um homem honrado. Deus fala assim para você, olhar para você, não parece mais aquela mulher sofrida, não parece mais aquele homem humilhado. Deus te abraça tão forte. Ele fala, vamos falar assim, filha, filhinho, filhinha, vamos falar assim para você. Não parece que é você. Você está bem. Você está curado. Você está feliz. Você está sentindo Deus aí. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu vou ler, eu vou orar, porque eu sinto a presença do Espírito Santo. Vamos ver? Gênesis 45, a partir do 4. E disse José aos seus irmãos, peço a vocês que chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. Aleluia, Deus de poder e de graça. Amado Deus de poder, em nome de Jesus, eu apresento cada um que está aqui, Pai. Talvez agora, meu Pai, essa pessoa é olhada como alguém triste, é olhada como alguém que nunca prosperou, é olhada como alguém que nunca teve saúde, é olhada como alguém que nunca teve um emprego, é olhada como alguém que sempre começa o sonho e dá tudo errado. Mas, Senhor, o Senhor falou no meu coração que vão chegar nela e vão dizer, não parece que é você. Você mudou muito. Mudou para melhor. Não parece que é você mais, porque você está curado, você está feliz, você está restaurado. Amém, queridos? Que forte. Eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperta a indicação na opção todas. Queridos, Deus é fiel e Ele falou forte conosco. Deixe o comentário do nome e com história para vocês. Amém e fiquem com Deus.